Reunião com delegados sindicais dia 29 de agosto. O Simpro, por meio da Secretaria de Formação, realiza mais uma reunião com os delegados sindicais no dia 29 de agosto, às 19h, no auditório do Simpro. Durante a reunião, apresentaremos a formação por local de trabalho e informes jurídicos. A reunião com os delegados e delegadas é importante para debatermos temas relevantes e importantes para a nossa categoria. A nossa organização é fundamental para chegarmos às conquistas que tanto lutamos, salienta a coordenadora da Secretaria de Formação do Simpro, Vanilse Diniz. É muito importante a participação de todos os delegados e delegadas regularmente eleitos nas escolas. Somente a pressão da categoria organizada será capaz de ajudar na conquista de nossas vitórias.